Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Bem, enfim, conforme eu havia dito pra vocês, chegou o momento da gente apresentar o projeto na FIT. A gente já falou de sorteio, que rolou, avisei vocês e tudo mais, falei das redes sociais, mas ainda assim não tinha apresentado uma análise do projeto. Inclusive, esse projeto é governado por uma organização autônoma descentralizada, a famosa DAO. E essa é uma plataforma de lançamento de projetos envolvendo NFTs. Bom, e nesse material de hoje também vamos falar a respeito da oferta do token utilitário, o NOW. E como vocês sabem, tokens utilitários permitem que os detentores decidam quem participa do projeto. Por exemplo, os detentores dos tokens podem decidir os principais recursos dentro do mercado NFT que vai ser construído nessa plataforma. Além do mais, os detentores do token também podem votar em qual coleção NFT será listada dentro do mercado na FIT. E além disso, também poderão obter alto rendimento com o stake desse mesmo token. E é importante ressaltar que essa plataforma trabalha com o modelo de dois tokens de governança. O NOW, NAO, e o NAFF, sendo o NOW o token que permite todos os benefícios que a gente citou. E o NAFF permite que você compre e venda as coleções NFT tendo um desconto na taxa de comissão paga por esse serviço. Bem, ele também permite que os detentores tenham acesso VIP a alguns grupos e participem de eventos físicos ou até mesmo online na comunidade NFT. E além do mais, os detentores têm direito a uma lista de permissões para cunhagem de IP exclusiva. E claro, também permite que você tenha um alto rendimento com o stake desse token. Um fato interessante de observar é que ele tem diversos mecanismos de gerenciamento que visam justamente o staking. Fazendo com que a criptomoeda seja segurada pelos holders e consequentemente com que o valor dessa criptomoeda possa subir, principalmente caso haja uma grande demanda. Então o que eu sempre cito aqui, quando a gente compara a moeda fiduciária com criptomoedas. A moeda fiduciária é infinitamente fabricada, não tem nenhum tipo de possibilidade de auditoria. E nas criptomoedas existem alguns tipos de mecanismos para justamente forçar a deflação. Então enquanto a fabricação de dinheiro indiscriminada pelo estado faz gerar inflação, esse tipo de mecanismo gera deflação, leva as pessoas a querer ficar com o dinheiro guardado. O que por consequência pode levar aí a valorização. E vou te dizer, esses valores podem realmente ser bem interessantes, principalmente para os investidores semente que estão entrando agora, adquirindo esse token na fase inicial. Afinal, como o projeto está em fase de pré-lançamento, existem muitas oportunidades de ganhos estratosféricos até mesmo. E por isso, muita gente está cogitando que essa pode ser uma das criptomoedas gemas, uma oportunidade que a gente não pode ter muito no mercado às vezes. O suprimento desse token é de 1 bilhão, o que é uma quantidade relativamente baixa comparado ao que a gente tem aí no mercado hoje. Então é bem aceitável, afinal, se você reduz a oferta de um determinado token, por consequência ele vem a valorizar por conta da escassez gerada. Outro fato bem interessante é que quem quiser listar seu NFT nessa plataforma, além de passar pela votação dos detetores do token de governança, terá que comprar tokens de participação do projeto. Ou seja, isso faz com que os tokens dessa plataforma também se valorizem pela própria utilidade que é imposta nesse projeto. Bem, então o projeto em si engloba o NFT Launchpad na FIT, onde serão criadas coleções NFT, listagem dessas coleções, e eles ainda vão desenvolver uma comunidade social no NFT Marketplace, em que poderão ser listadas as coleções NFT. E mediante a votação dos detentores dos tokens também haverá uma comercialização, ou seja, compra e venda de NFTs. Bem, e você sabe que o que está em alta nesse momento é o metaverso. Então eles também não estão de fora disso, será possível uma introdução ao metaverso. E até já existe, por exemplo, a integração ao metaverso do The Sandbox. E algo bem importante da gente observar são sempre os parceiros. Isso realmente faz parte de uma análise fundamentalista, até porque muitas vezes quando a gente não tem muitos critérios para poder compreender ao que se propõe um projeto, claro que não é esse o caso. Mas nós nos basearmos em quem aderiu ao projeto é uma coisa bem interessante. Quem é que está participando? Quem é que fez parceria para entrar nesse projeto? Bem, o fundador da NFT é o Anthony Leung, e ele tem uma experiência bem vasta já com criação de projetos tecnológicos, e tem vários outros negócios comandados por ele. Mas é claro também que o time de desenvolvimento não se restringe apenas a ele. O diretor de marketing tem experiência aí de mais de 10 anos, e você pesquisando realmente é uma galera fera. Bem, tem aí uma trava de segurança que eu acho muito importante, que realmente só projetos aéreos fazem, que é o bloqueio dos tokens dos detentores durante um determinado período. Isso para evitar qualquer possibilidade de derramamento no mercado. Então entre os períodos de um ano a um ano e meio, os tokens dos investidores vão ficar travados, e isso também evita aquela historinha de pump and dump. Bom, e agora falando um pouquinho a respeito do roadmap, você pode ver que estamos na fase 1, onde está sendo definida a estratégia e a formação do time. O site já está ok, embora eu acredito que venham bastante atualizações aí pela frente. E já existem alguns investidores estratégicos, e a tendência é claro que isso aumente. Bem, agora também na fase 1, teremos os chamados investidores semente. Já a fase 2 conta com a oferta pública do token, e temos também a venda por meio da IDOL. Teremos também a geração e desenvolvimento de vários mercados NFTs. E já na fase 3 teremos parceiros extensivos, coleção com criadores, principalmente com artistas, celebridades, influencers, colaboração com NFT, GameFi e projetos de metaverso, e claro, também integração com uma API aberta. Por fim, vem a fase 4, que é a final. Teremos a passagem da Naft para a Naft 2.0, onde teremos aí uma geração automática de NFT, novas integrações com outras blockchains, criadores vindo de outras indústrias, novos parceiros e um ecossistema financeiro Naft. Esse projeto roda na rede do Ethereum, e para que vocês tenham uma ideia, o preço da NAF, que é um dos tokens de utilidade do projeto, está sendo cotado a 1 centavo de dólar nesse período inicial. Porém, quando acontecer a rodada pública, a rodada privada e a rodada de marketing, o preço do token vai custar 2 centavos e meio de dólar. Ou seja, pessoal, é um aumento aí de mais de 100%. Então, por isso, eu estou vendo esse projeto aqui como uma oportunidade muito grande. Eu comecei a falar dele aqui no canal, antes ainda da gente trazer uma análise um pouco mais aprofundada. E assim, mesmo que você não tiver uma condição de investir no projeto nesse momento, de qualquer maneira, eu acho bem interessante você participar das redes sociais. Eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês darem uma conferida, as fontes. Tem o Telegram, Twitter, Discord, Medium. E legal que ele já está listado na Amex aí, e você já pode fazer a sua aquisição por lá. Bem, pode ficar tranquilo que a gente ainda vai falar bastante a respeito desse projeto. Vou fazer questão de acompanhar de perto. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ative o sino das notificações, deixe o like e até mais.